Olá pessoal, eu sou Luciano, isso é tudo de boa. Aqueles que têm acompanhado nossos vídeos já têm visto isso. A gente está dando continuidade a essa série de vídeos referente ao judô. Eu posso dizer para vocês que isso possa vir apenas um vídeo explicativo ou um debate que está aberto para quem quiser entrar no canal do YouTube, ver o vídeo, enviar comentários. A gente está aberto a qualquer tipo de discussão, até mesmo fazer um vídeo dessa forma, né? Com outra pessoa também, como convidado. E eu poder explanar a sua opinião a respeito do que eu já tenho falado. E tudo mais. Nós já temos aí um vídeo, eu acredito, desde o número 53, que a gente tem feito comentários, mostrado custo-benefício, os benefícios que o judô traz, né? Tanto ao praticante como à sociedade. E a gente está tentando pegar e levar isso, né? Principalmente nos dias de hoje, que todo mundo está mais recolhido na sua residência. A gente não está conseguindo fazer treinamentos presenciais, né? Com algumas exceções, né? Mas, a gente vai tentando levar a informação, né? Uma discussão saudável, né? Não é um bate-boca, uma discussão saudável. E informações referentes ao judô, né? Então, nós já vimos por que o judô aqui no Brasil é tão pouco praticado, né? Na França é muito mais, em outros países é muito mais. E aqui, a gente se limita a ficar entre os 20, né? Porque a gente não consegue ser nem entre os 10, nem entre os 5 esportes mais praticados no nosso país, né? E a gente está mostrando por que, quais são as causas, né? Não só entre as causas, mas o porquê que isso não ocorre, do judô pegar e subir, né? Galgar um lugar melhor, né? Dentro das modalidades que são praticadas aqui no Brasil. E, dessa forma, a gente vai dar continuidade, né? Como eu já falei, a gente já mostrou um comparativo entre o judô aqui no Brasil e o judô na França, né? Nós já mostramos o custo-benefício entre você ter uma modalidade que não traz, né? Embora seja, como todo mundo fala, uma paixão, ela não traz, competitivamente, óbvio, né? As mesmas vitórias que uma outra modalidade traz. Eu fiz um comparativo entre o futebol e o judô, porque o futebol é uma paixão e o judô é a modalidade que eu pratico. Então, eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? Mas a gente poderia ter feito sobre o futebol e o vôlei, o futebol e o basquete, o futebol e qualquer outra modalidade, tá? Então, agora, a partir desses vídeos novos que nós vamos fazer, nós vamos entrar no debate e nos perguntar. Qual a causa, né? E já deixo claro, não tenho, como eu sempre falo, não tenho nada contra a modalidade A, B, C, D, E ou Z, tá? E muito menos, que é o que a gente vai entrar agora, relativo ao ensino, a parte educacional que se propõe, né? Ah, o professor de judô tem que ter educação física. Por quê? Qual a necessidade? Ah, porque ele aprende pedagogia. Ah, porque ele vai aprender como fazer o exercício corretamente. Olha, eu acho que tudo, tá? Tudo. Tudo que você aprende é bom. Tudo que você aprende é bom. Principalmente na questão de educação. Se você puder fazer uma educação física, ótimo. E se você não puder? Ou se você, tá? Fez, tem, tem, nível superior, mas não é em educação física. E você hoje é um professor de judô. O que é que você faz? Abandona? Abandona porque não. Você não tem educação física, você não tem uma carteirinha que é o símbolo máximo, né? Que pra muitos educadores físicos olham pra mim e falam. Isso não serve pra nada. Mas essa é a opinião deles. Eu não posso falar porque eu não sou educador físico. Que é o bendito do crefe. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. E eu estou expondo agora, né? Entrar nessa discussão. Do porquê essa exigência, né? Por assim dizer. É referente a... Não, se você é educador físico, você pode dar aula de judô. Você tem N possibilidades e etc e tal. Então, vou fazer novamente um comparativo, tá? Referente ao praticante de judô que chega até o nível de ser professor e ao educador físico, tá? Com isso, já deixo também, já deixo novamente, não tenho nada contra quem fez educação física, tá? Eu não tenho nada contra educadores físicos. Os meus melhores amigos são educadores físicos, tá? Eu tenho muitos amigos que são educadores físicos. E como falei, tem muitos, muitos amigos. Amigos mesmo, né? Que são educadores físicos. Nem por isso. Ah, eu sou contra eles ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Por que que o profissional da área do judô, ele tem que ter o CREF? Qual a necessidade? Por qual razão isso existe? Porque... E agora eu estou colocando uma opinião minha, tá? Eu não vejo razão para isso. Tá? Sim, eu acredito que se a pessoa fizer um curso de pedagogia, se ela quiser dar aula numa escola, poxa, é muito bom. Justamente porque a pedagogia se enquadra dentro do setor escolar. Agora, se ele não vai fazer isso, por que que ele vai fazer pedagogia? Por que que ele tem a necessidade de fazer o curso superior de educação física? Se ele fez, ótimo. É bem melhor. Ele já tem um conhecimento maior a esse respeito. Só que... E o judô? Ele sabe? Ele tem conhecimento? Porque não adianta você fazer escola superior de educação física e não saber judô. e você querer dar aula numa coisa que você não tem conhecimento. Tá? Porque ele lê? Tudo bem. Teoria é ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.